Salve pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal e o tema desse vídeo aqui é lote, o terreno que você vai escolher para construir. Esse é um tema muito importante porque logicamente a escolha do lote, o terreno onde você vai fazer a sua construção, ele vai influenciar em tudo, principalmente no projeto que você vai desenvolver para construir a sua casa. Tem muita gente que já comenta, você já deve ter visto, que determinado tipo de lote é bom e outro tipo é ruim, mas tudo isso vai depender muito de uma série de fatores que você vai ver nesse vídeo aqui, então não deixa de assistir até o final. Se você tem dúvidas e quer esclarecer, fica aqui comigo porque você vai entender todos esses detalhes para que você possa então fazer a compra do melhor terreno de acordo com a sua necessidade. Mas antes de começar, se você é novo, está chegando no canal aqui agora, primeiro vídeo nosso que você está assistindo, por favor, dá uma força para o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações aqui embaixo e também se possível compartilhe esse vídeo com amigo, parente, conhecido, com todo mundo que você acha que possa se interessar por esse tema. Isso é muito importante para o canal, isso nos ajuda bastante, principalmente a continuar colocando semanalmente um tema novo aqui para te ajudar na tua construção ou reforma. Falando então sobre o tema, o primeiro item que eu quero citar aqui é com relação à topografia do terreno. Existem basicamente três tipos de lote, três tipos de terreno em relação à topografia. Seria o terreno plano, o terreno em aclive e o terreno em declive. O terreno em aclive é aquele que tem uma elevação que inicia na frente do terreno, tornando assim o terreno nos fundos mais alto do que na parte da frente. Ou seja, o nível desse terreno na rua frontal é mais baixo do que na parte dos fundos. Já o terreno em declive ocorre justamente a situação inversa. Ou seja, a parte dos fundos é mais baixa do que a parte da rua frontal, da frente desse lote. Então ele tem uma descida caminhando para o fundo desse lote. E por fim, o terreno plano, como o próprio nome já sugere, é aquele terreno que não tem nenhuma elevação, nenhuma inclinação significativa em toda a extensão do terreno. Basicamente, ele tem o mesmo nível em toda a sua extensão do nível da rua também. Aqui então você consegue observar na imagem que está aparecendo na tela, o terreno em aclive e em declive e também o plano. Geralmente, as pessoas julgam que o melhor terreno para se construir é o terreno plano. Mas isso também vai depender muito do tipo de projeto que você queira desenvolver. Realmente, o terreno plano oferece uma série de vantagens para quem quer construir para a maioria dos projetos. Mas dependendo do tipo de projeto que você queira executar, talvez o terreno plano também não atenda suas necessidades. É muito importante também você considerar o que você efetivamente quer em relação ao projeto e também o quanto quer investir, tanto na compra do lote e também o quanto você quer e pode investir na construção. Um terreno plano pode oferecer muitas vantagens, inclusive a possível redução nos custos da construção em si. Mas se ele não possibilitar que você desenvolva o projeto de acordo com a tua vontade, logicamente também ele não vai te atender. Aqui na tela, então, eu vou colocar para você algumas condições que a construção em um lote plano pode te oferecer. Então, possivelmente, você vai ter um projeto estrutural mais simples, menos gastos na fase inicial da construção, porque você não vai precisar de terraplenagem ou muros de arrimo, por exemplo. Também, teoricamente, você tem uma maior facilidade para visualizar essa casa já pronta no lote e ainda uma maior rapidez no início e desenvolvimento da obra. Aqui no canal, nós temos alguns vídeos de projetos que nós desenvolvemos, que inclusive os links estão aqui na descrição para você poder assistir depois. Um deles, inclusive, nós estamos documentando a construção de um sobrado etapa por etapa, que é a série diária da obra. Depois, você pode, terminando esse vídeo aqui, dar uma olhada no canal e assistir esses outros vídeos. Nesses outros vídeos, a gente tem diversos exemplos de obras que nós já realizamos ou que estamos realizando. Aliás, tem, inclusive, projeto de casa que foi executada toda em lote plano, mas com uma área subterrânea. Nesse caso, ainda que o lote fosse plano, isso descaracterizou uma série de vantagens teóricas em relação a esse lote totalmente plano, porque nós fizemos essa parte de subsolo, então teve necessidade de terraplenagem, de escavação e um projeto estrutural também mais robusto. Então, novamente, como você viu, tudo vai depender do seu projeto. Já nos terrenos em aclive e declive, em geral, a gente já tem isso como uma certeza, né? Esses gastos que eu acabei de falar. Por quê? Porque, em virtude da topografia desses lotes, a gente já tem uma necessidade maior, provavelmente, de uma fundação, de um alicerce mais reforçado. Mas, por outro lado, os terrenos, os lotes em aclive ou declive, oferecem algumas condições para desenvolvimento de alguns projetos diferenciados que dificilmente você consegue encaixar em um lote plano. E também tem uma outra situação com relação a esses lotes. Já existe no mercado uma certa cultura que prega que esses lotes geram mais despesa na construção. Em virtude disso, pela questão de oferta e procura, os lotes em aclive e declive tendem a ser um pouco mais baratos do que os lotes planos. Dessa forma, então, há a possibilidade de você investir menos na compra de um lote em aclive ou declive. E essa diferença que você iria gastar na compra do lote, você investe na construção da sua casa, com um projeto bem diferenciado. E aqui, então, na tela, eu vou colocar as possíveis vantagens que você pode ter desenvolvendo um projeto com um lote em aclive ou declive. Um projeto bem executado, bem desenvolvido, pode vir a dar maior destaque para a sua construção. Você tem ainda uma maior variedade de possibilidades de projeto, incluindo a distribuição dos cômodos, área de lazer e também a inclusão de varanda e terraço no projeto. Também teria uma maior privacidade para as áreas da casa. E, por fim, aqui da nossa lista, uma maior incidência de sol nos ambientes. E, geralmente, os terrenos com essa inclinação, desde que tenha um bom projeto, vão proporcionar também uma ótima vista para os moradores da casa. Você pode pedir a colocação de varandas, terraços, sacadas e aproveitar bem a vista que o terreno vai te oferecer. Além disso, fazendo também um bom projeto de uma forma que o projeto se adeque ao terreno, você, ainda assim, também pode não ter essa necessidade de ter que investir tanto em fundação, em alicerce. Algumas pessoas aproveitam a inclinação do terreno e o projeto segue essa topografia disponível. Ou seja, a frente da casa apenas fica no nível da rua e o restante do imóvel vai aproveitando essa inclinação. Mas existem casos, por outro lado, de pessoas que querem que toda a casa fique no nível da rua. Isso implica naquela necessidade de se criar o que se chama de caixão perdido. Esse caixão perdido é isso que está aparecendo aqui na tela. Basicamente, é uma área onde você não tem acesso e não tem uso, sem aproveitamento algum. E ela serve, basicamente, apenas de base para a sua casa. Muita gente, aliás, depois que tira o certificado de conclusão da obra, que é o que se chamava antigamente de habite-se, acaba utilizando depois, de obter toda a certificação, essa área. Mas não é uma utilização permitida, porque no projeto está especificado que é uma área sem uso. Aqui na tela, só para exemplificar, eu estou colocando uma estrutura que nós fizemos numa obra de um cliente que tinha um terreno em declive. Para você ter ideia, cada um desses blocos, que tem praticamente o tamanho de um carro médio, foram três desses que foram necessários para a fundação da casa, além de todas as estacas, todas as brocas e as vigas de sustentação base desse prédio. Isso foi necessário porque o cliente queria uma casa que ficasse totalmente no nível da rua. E era uma casa muito grande. Aí, então, foi necessária toda essa estrutura, todos esses blocos grandes aí que foram concretados, muita armação de aço, para, então, dar essa sustentação necessária para deixar o projeto do jeito que o cliente queria. Mas isso daí era a vontade dele. Então, é aquele negócio, desde que você tenha condições de investir, deve fazer, porque, em geral, isso daí é a casa dos seus sonhos. Então, se você tem todas as condições, você tem o lote, tem o valor, o projeto adequado, você deve realmente perseguir isso e fazer a casa do jeito que você realmente quer. E, por fim, uma informação que, às vezes, assusta um pouco o pessoal que, quando está buscando um lote, procurando o terreno para construir, é que você ainda corre o risco de comprar um lote que tem um solo com baixa resistência. E isso, em geral, você só descobre depois que você já adquiriu o lote e, nas etapas preliminares à construção, você pede uma análise de solo e descobre isso somente, então, depois de ter feito a compra do lote. Aí, não tem jeito. De acordo com a resistência desse solo, o teu engenheiro vai calcular as necessidades da estrutura, da fundação, do alicerce, e, dependendo do caso, talvez você acabe gastando um pouquinho mais também. Basicamente, é isso que você tem que ter em mente para escolher e comprar o seu lote, tendo sempre um planejamento feito, em especial com relação ao que você quer e pode investir nessa sua construção. E aí, você já conhecia todos esses fatores que influenciam no projeto, quais são as características de cada terreno, quais são as vantagens e desvantagens de cada lote? Coloca aqui nos comentários e, também, se você quiser ver outro assunto sobre construção, reforma, aqui no nosso canal, também coloca aqui. Essa interação é muito legal para a gente trazer um conteúdo cada vez mais de acordo com o que você quer ver aqui no canal. Então, não deixa de colocar aqui o seu comentário. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, compartilhar também isso com os amigos. Isso, como eu já disse, é muito importante para o nosso canal e dá uma força muito grande para a gente continuar postando cada vez mais materiais aqui para você. E dá uma passada também no canal para ver os outros vídeos que nós já temos. Tem muito vídeo, muito material, bastante interessante, todos relacionados à construção e reforma, com muitas dicas para você aproveitar. E muito obrigado por você ter assistido mais esse nosso vídeo. Eu espero você aqui no próximo. E aí E aí Obrigado.